O sangue, para o sangue de sangue. Olá, irmãs e irmãs e irmãs! Bem-vindo a mais um episódio sobre o universo de Warhammer 4K. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Khorne, sem mais delongas. Vamos ao sumário do deus do caos, Khorne. Khorne também é chamado de deus do sangue e o senhor dos crânios. Ele abrange as emoções e ações mais básicas e brutais, como ódio, raiva, guerra e assassinato. Todo ato de matar ou assassinar no universo material dá poder ao Khorne. Quanto mais sem sentido e destrutivo, melhor. No entanto, embora Khorne seja o deus do massacre e sangrento, ele também é o deus do orgulho e honra marcial, daqueles que se colocam contra os inimigos mais poderosos e conseguem a vitória contra as adversidades mais impossíveis. Um devoto de Khorne é provavelmente um campeão honrado em combate, tanto quanto matador louco pelo sangue. Khorne, os seguidores de Khorne, não adotam nenhuma abordagem engenhosa para matar. Buscam apenas matar em vez de infringir dor, porque enquanto o sangue das vítimas fortalece Khorne, o sofrimento deles, na verdade, capacita o seu inimigo, Slanesh, o deus do prazer. Slanesh é inimigo do Khorne. Um dos pontos legais das intrigas do Khorne. O nome Khorne deriva da língua demoníaca do Khaos, da palavra Karneth, que significa senhor da raiva ou lord of blood. Ele é o mais poderoso e mais antigo dos quatro principais deuses do Khaos, surgindo completamente no Emateria em algum momento durante a Idade Média Europeia da Terra, no início do segundo milênio. Seu nascimento é anunciado por uma era de guerras e conflitos que se espalharam pelo mundo. Khorne é o deus do sangue, senhor da fúria, pegador de crânios. Ele é a ira encarnada, a personificação de uma luxúria sem fim para dominar e destruir. O deus do sangue é comumente descrito como humanoide, amplo e musculoso, que tem centenas de metros de altura. Ele tem o rosto de um cão salvagem rosnando, embora suas feições retorcidas estejam quase escondidas por um elmo. O físico exagerado de Khorne é ainda mais distorcidos por placas pesadas e sobrepostas de armaduras feitas de latão e ferro enegrecido. Cada palavra sua é um grunido de fúria sem fim, e seus rugidos de sede e de sangue ecoam através de seu reino. Khorne fica em seu trono de latão esculpido no topo de uma montanha de crânios. Os macabros troféus são as cabeças sem carne de seus campeões, empilhados ao lado de adversários derrotados. Cem mil espécies são representadas, desde cabeças humanas até crânios titânicos de tamanhos de um bloco de cidade. A pilha cada vez maior de ossos manchados de sangue reflete as vitórias materiais de seus seguidores, alimentando a glória de Khorne, mas nunca suprimindo sua sede de sangue e morte. Ao lado de Khorne está uma grande espada de suas mãos, uma lâmina lendária capaz de devastar a substância dos mundos em um único golpe. Sua arma é conhecida por vários nomes, pelas diferentes raças inteligentes da galáxia, incluindo Wallbringer, Warmaker e o fim de todas as coisas. Dizem que quando Khorne pega sua espada, uma única varredura pode cortar a própria realidade, permitindo que suas legiões demoníacas se espalhem no mundo material. O código de Khorne é simples, sangue e mais sangue. Seu único templo é o campo de batalha, seu único sacramento é o sangue derramado das nações. Conscientemente ou não, todas as culturas guerreiras prestam homenagem a seus atos de assassinato e destruição, desde os remanescentes tribos dos mundos selvagens até os conquistadores de planetas dos Chaos Space Marines da legião dos Bored Eaters. Cada vida levada em raiva aumenta o poder de sangue de Khorne. Ele olha para aqueles guerreiros que matam seus inimigos e aliados, pois eles provam sua compreensão de uma verdade maior. Khorne não se importa de onde flui o sangue. Apenas que ele flui. Amigos ou inimigos, todos mortos são iguais aos olhos do Senhor da Batalha. Aqueles devotos que deixam passar um dia sem cometer um ato de matança, por mãos sangrentas, podem inevitavelmente desagrar o Senhor da Terra. Alguns dizem que Khorne herdou uma nobreza e honra marcial, e que considera os fracos e desamparados indignos de sua ira. O grito de guerra dos senhores de Khorne reflete seu desejo da violência habitária. Sangue para o Deus do Sangue, crânios para o trono do crânio. Esse foi o sumário rápido. Hoje a gente vai falar mais do Khorne em vídeos futuros. Eu estou tentando manter os vídeos mais curtos para facilitar o pessoal se ficar muito longo para o pessoal não ver o vídeo inteiro. Então está aí. Esse foi o Deus do Caos Khorne. O próximo Deus provavelmente será Nurgle ou Papa Nurgle para os mais íntimos. E tá aí. Obrigado por assistir. Por favor, deixe seu comentário abaixo. E é claro, se você gostou mesmo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima e como sempre, The Emperor protects! E aí E aí E aí E aí E aí